Com o passar dos anos, nos tornamos especialistas. Aprendendo com o passado, olhando para o futuro. O tempo nos fez expandir horizontes. E estar sempre por perto, fazendo parte da sua vida. Nos tornamos especialistas em tecnologia. E em atender, com sorriso no rosto. E apesar de tantas mudanças, uma coisa nunca muda. Nossa especialidade é sempre a mesma. Cuidar da sua saúde. Amaral Costa. Especialista em cuidar de você. Amaral Costa.